Oi meninas, tudo bem? Então hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês um recebido que eu estou em choque e também vou dar uma dica, né, de compra pra vocês em uma loja que eu estou apaixonada e eu tenho certeza que vocês também vão ficar depois que eu mostrar o que eu tenho aqui eu vou mostrar pra vocês, gente, dois produtinhos réplica, tá? que eu recebi de uma loja e eu vou explicar tudinho pra vocês como vocês também podem comprar eu recebi essas aqui, ó, já vamos morrer então se você quiser conferir esse vídeo, é só continuar assistindo e vamos lá começar Bom, gente, quem me viu essa caixinha aqui foi a lojinha Zara Store eu vou deixar pra vocês aqui, o endereço é no Instagram, a lojinha, tá? se chama Zara Store e antes de mostrar esses produtos, gente, eu vou falar um pouquinho pra vocês como vocês também podem comprar na loja, depois eu mostro pra vocês o que tem aqui a dona da loja, gente, ela é brasileira, só que ela mora lá na China já tem cerca de 20 anos e ela faz venda de réplicas de bolsa, sapato, óculos dessas marcas de grife aí mais comentadas, mais famosas no mundo e aí ela faz envio direto da fábrica, como ela mora lá, ela já envia direto da fábrica pra vocês e ela trabalha com produtos, com réplicas de primeira linha, tá? vocês vão ver aqui daqui a pouquinho pra eu mostrar são muito perfeitos então ela trabalha com essas réplicas de primeira linha em couro, couro sintético em couro também legítimo, se você for adepta e preferir, ela também tem e ela também tem a linha Premium, gente, o que que é a linha Premium? são produtos idênticos aos originais, são de primeiríssima linha, sabe? aqueles que você até confunde e ela tem uma lojinha lá no Instagram, onde ela posta fotos de alguns produtos que ela vende vou deixar na tela pra vocês, também vou deixar o link aqui embaixo pra vocês poderem entrar e ver melhor, assim, tem várias coisas, gente eu fiquei enlouquecida quando eu olhei e ela também tem um catálogo em um outro site, que eu também vou deixar o link aqui embaixo pra você ir lá conferir, tem muita coisa eu já olhei também, fiquei louca é muita coisa linda, réplica, assim, de primeira linha também, gente, uma coisa muito legal é que se você quiser um produto que não tem no catálogo dela ela verifica pra você a disponibilidade na fábrica e aí, talvez, ela consegue arrumar pra você se estiver procurando algo que não tenha lá é só você entrar em contato com ela e perguntar certinho e é isso, vou deixar pra vocês os contatos dela pra compras aqui embaixo, tá? vou deixar pra vocês a lojinha no Instagram que você pode entrar em contato via direct vou deixar aqui embaixo o e-mail também vou deixar o e-chat dela, que é como se fosse um WhatsApp lá da China porque ela não pode usar o WhatsApp então, é só você baixar esse e-chat pra entrar em contato com ela também, tá bom? quem preferir vou deixar aqui embaixo todas as três opções pra vocês então, gente, agora eu vou mostrar depois eu explico mais certinho como vocês podem pagar, questão de frete e tudo mais, tá? então, ela me mandou nessa caixa aqui do Correios ela me mandou dois produtinhos que eu vou mostrar aqui pra vocês ó, ela me mandou, gente, duas réplicas da Gucci que eu fiquei chocada a primeira foi essa aqui, ó que veio nessa caixinha escrito Gucci, toda pretinha que é claro que eu vou guardar, né? e aí eu vou abrir aqui pra vocês verem o que é, ó gente, olha o capricho me fala se isso daqui não é incrível ó, vem num saquinho escrito Gucci também e aqui na caixinha, gente como se não bastasse, olha vem aqui uma fitinha, né? que eu acho que se você quiser dar de presente você pode fazer um laço por fora da caixa vai ficar lindo ele é todo escrito Gucci, ó e aí tem um negocinho assim de ferrinho, ó que eu não sei pra que serve mas com certeza serve pra alguma coisa, né? deve ser pra furar o cinto que é um cinto e aqui, gente, tem olha, o cartãozinho escrito Gucci você pode escrever, ó pra presentear e tá lisinho e veio também, gente a nota, olha aqui olha isso a nota do produto aqui tá o produto, ó no saquinho que eu mostrei pra vocês e é um cinto, gente olha isso gente do céu é aquele cinto famosíssimo da Gucci ai meu Deus meu coração deixa eu adjeitar aqui olha isso, gente é um cinto preto, olha e tem aquela fivela, né? do símbolo da Gucci olha isso gente gente que qualidade é essa eu tô chocada de verdade olha isso aqui não sei se vocês vão conseguir ver pro vídeo olha a grossura gente o que essa fivela é pesada vocês não estão entendendo o que ela é pesada olha isso olha os detalhes ó a gente prende aqui e aqui tem esses furinhos, ó gente do céu é muito, muito, muito lindo eu realmente estou chocada que vem escrito, ó Gucci made in Italia olha aqui vou tentar mostrar pra vocês todos os detalhes olha ó gente estou chocada é muito, muito lindo jamais indicaria pra vocês coisas que eu não gostei que eu não acho a qualidade boa sabe então pode ter certeza que se eu tô indicando aqui gente é porque eu realmente gostei tá bom eu não estou ganhando nada pra falar pra vocês aqui mas gente além dos produtos, né então vale muito a pena mesmo indico de coração pode confiar que é incrível e o próximo produto gente que eu vou mostrar pra vocês deixa eu ajeitar aqui também vem na sacolinha, ó escrito Gucci verdinha ó e gente agora sim eu morri de beijo olha isso daqui gente aquela bolsa famosíssima da Gucci, né que tem essa essa fivela aqui, ó gente do céu estou chocada ainda está tudo lacrado olha como ele que vem bem protegido vocês estão vendo eu vou abrir aqui pra gente conseguir ver olha isso, gente é uma corrente super pesada eu acabei de ver olha a bolsa é essa aqui ela tem todo o símbolo da Gucci, ó vocês conseguem ver? olha ela é tipo texturizada, gente olha isso é muito, muito igual a original aqui na frente tem aqueles detalhes pretinhos e olha a perfeição desse negócio aqui e aqui você abre ela, ó você aperta aqui do lado e ela abre ó o fecho ó gente isso aqui é muito pesado também eu estou chocada com o peso e ela é assim ó tem tipo um um bolsinho assim pequenininho e aqui é a bolsa gente, ó eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui dentro e aqui, gente vem o cartãozinho olha isso tudo escrito gente olha isso ai, socorro aqui nessa etiqueta gente, ó vem escrito Gucci e nessa outra aqui também olha no cantinho aqui, ó olha essa corrente o quanto que ela é grossa e de boa qualidade olha é linda demais estou morrendo de amores aqui, meu Deus esses foram os dois produtos que ela me mandou ó o cinto da Gucci e a bolsa eu nem preciso falar que eu amei demais, né muito, muito obrigada e agora vamos falar como que vocês fazem pra comprar como é a questão do frete, né vocês escolhem lá o produto na loja do Instagram dela ou no catálogo que eu vou deixar aqui embaixo e aí vocês entram em contato com ela e os produtos estão em valor de dólar e daí vocês entram em contato com ela que ela vai calcular o valor do dólar do dia e vai passar pra vocês esse valor em real de acordo com o câmbio do dia e do valor do dólar e depois disso você passa o e-mail pra ela que ela vai te enviar enviar pelo e-mail uma ordem de pagamento pra você efetuar através do Mercado Pago que é aquele sistema lá de pagamentos que tem também no Mercado Livre que ele é super seguro ele protege seus dados e se você não receber o produto lá também o dinheiro fica retido até você falar que recebeu e se você não receber eles devolvem o seu dinheiro você pode também efetuar esse pagamento via cartão de crédito ou via boleto, tá via e através do Mercado Pago ela parcela a gente ia ter 12 vezes sem juros, tá então não tem desculpa você pode comprar e parcelar e pra pagar até ano que vem e sem juros que é o melhor de tudo, né e mentira que o melhor de tudo vem agora o frete é grátis, gente grátis você não vai pagar nada pelo frete só pelos produtos melhor coisa fala comigo frete grátis e é isso depois você envia pra ela seus dados seu endereço na verdade, né rua é aquela coisa CEP, nome tudo certinho pra ela poder fazer um envio pra você esse envio após o pagamento for confirmado ele é feito de 2 a 10 dias úteis pra ela poder separar o produto todo na fábrica tudo certinho então o envio ele é feito de 2 até 10 dias depois disso ela te manda o código de rastreio pra você acompanhar quando chegar aqui quando chegar no Brasil quando for sair pra entrega pra você e tal então tem o código que é a melhor coisa pra quem faz compra internacional quem faz entende o que eu tô falando rastreio é a melhor coisa pra gente e após o envio o pedido chega de 20 entre 60 dias é o prazo mesmo da China que costuma chegar é isso gente qualquer dúvida que vocês tiverem vocês podem entrar em contato com ela que ela vai responder tudo que vocês tiverem dúvidas que vocês não entenderam por aqui também pode comentar aqui embaixo pra mim que no que eu souber eu respondo se você tiver dúvida em algum produto que você viu no Insta ou no catálogo dela manda direct pra ela que ela vai responder vocês tudo certinho é isso gente esse foi o vídeo eu super super indico pra vocês tem várias coisas clica aqui no catálogo rapidinho que vocês vão ver o que eu tô falando tem muita coisa linda e eu já fiquei encantada com as bolsas e é isso gente uma super dica aí pra vocês que gostam de réplicas e quem não gosta gente é só ignorar esse vídeo tá mas quem gosta olha aí uma dica super bacana eu não ligo de usar não tô nem aí eu uso sem marca eu uso réplica não tô nem aí foi o vídeo eu amei amei as coisinhas que ela me mandou muito obrigada tá a Zara Store eu amei amei são tudo de muita qualidade e muito muito lindos eu tô apaixonada e aí se você gostou desse vídeo dessa dica não deixe de clicar em gostei aqui pra mim comentar aqui embaixo o que você achou algum produto que você viu lá no site que você achou bonito me manda o link aqui pra eu ver também e se você não é inscrito ainda no canal se inscreve aqui embaixo tá eu sempre deixo aqui escreve aqui embaixo tá bom pra você não perder nada e é isso gente um grande beijo e até o próximo vídeo tchau tchau